Pela graça derramada, pelo amor fiel Pelo dom da vida, caminho pro céu Pelo sangue oferecido, pela salvação Pela igreja separada, pra te adorar Vamos celebrar, com alegria e louvor Vamos adorar, a Jesus o Senhor Ele é digno, Ele é santo, Ele é exemplo de amor Vamos adorar, a Ti, Jesus Pela graça derramada, pelo amor fiel Pelo dom da vida, caminho pro céu Pelo sangue oferecido, pela salvação Pela igreja separada, pra te adorar Vamos celebrar, com alegria e louvor Vamos adorar, a Jesus o Senhor Ele é digno, Ele é santo, Ele é exemplo de amor Vamos adorar, a Ti, Jesus Vamos celebrar, com alegria e louvor Vamos adorar, a Ti, Jesus Vamos celebrar, com alegria e louvor Vamos adorar, a Ti, Jesus Ele é digno, Ele é santo, Ele é exemplo de amor Vamos adorar, a Ti, Jesus 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 Vamos adorar, a Ti, Jesus